Olha aí, eu estou toda fresh aqui porque não deu tempo de gravar assim que eu cheguei da academia, então vai agora, né? E aí a mulherada está sempre me perguntando com relação ao celular dos respectivos, quando ele começa a esconder muito o celular, começa a ficar sendo uma paixão por aquele celular, que ele não desgruda daquele 3-8-ão de jeito nenhum. Se ele vai para o banheiro, ele leva o celular, se ele vai tomar um banho, ele leva o celular. E aí quando ele vai para o banheiro, começa a demorar um pouquinho mais, a mocinha pega o próprio celular e vai olhar no WhatsApp e o mocinho está online, fazendo o que no banheiro online? Fala para mim. Quando acontece isso, gente, quando o homem começa a ficar muito ali apegado, porque quando o cara não está nem aí para o celular, quando ele não deve nada, ele vai largar o celular em qualquer canto, em cima da mesa da sala, no quarto, ele vai lá em qualquer lugar, ele vai dormir. Ah, Fernanda, mas ele tem senha no celular. Ok, eu acredito o seguinte, a senha no celular não quer dizer muita coisa. Por quê? Quando você bota o seu celular na bolsa, se não tiver senha, o que vai acontecer? Você vai sair discando para Deus e o mundo, né? Eles também, meu pai foi um, eu estou ligando para todo mundo, o meu celular está ligando sozinho, porque meu pai botava no bolso o celular e saía, saía dirigindo, e aí ligava, botava para a minha mãe, e ficava discando barulho de fundo, barulho do rádio, essas coisas. Então eu falei, pai, bota a senha, dá um bloque ali no celular, que vai resolver o problema. Aí colocou, pronto, não deu mais. Mas normalmente eles podem até colocar o bloqueio, né, para não sair discando. Mas se você apertar o botãozinho lá, aparece as mensagens, tá assim. Ele não está muito preocupado, se ele estiver mexendo no celular e você chega perto, ele não vai fazer aquela coisa assim. É diferente. Agora, minha gente, eu não quero, mulherada, agora eu vou falar com a mulherada aqui. Eu não quero que vocês entrem naquela neurose, sabe neurose? Agora eu vou falar. A CIA, a SWAT, o FBI, está perdendo tempo em não contratar as mulheres. Porque nós, mulheres, somos mestres em controlar a vida de uma pessoa pelo WhatsApp. E você sabe do que estou falando, porque você tem a capacidade de acordar de madrugada para olhar se ele está online. Olhar o visto por último. Você colocou toque diferente para te avisar quando ele entra. Olha a loucura, olha a loucura. Ou seja, nós podíamos ser grandes investigadoras. Sérgio Moro, para que colocar tornozeleira eletrônica no cabra? Contrata uma mulher, Sérgio Moro, você é muito mais barato. E a gente não tem nem aquela coisa de interjornada, sabe? Que tem que ter 12 horas quando você larga um trabalho e começa outro. A gente não precisa disso. Se precisar trabalhar de madrugada, a gente vai trabalhar. Nós somos ótimas. A gente descobre isso. A gente dá um relatório completo para o senhor. Onde estava, quando entrou, quando saiu, quanto tempo ficou. A gente sabe tudo. Nós somos um espetáculo. Porque a cabeça da mulher, ela se supera na loucura. Eu não quero você assim, tá? Então, se você está fazendo isso, você vai parar isso, mas é já. Não, mas é já. Você vai desligar essa porcaria, você vai botar no silencioso esse celular. Porque eu não quero escutar um apito nesse seu celular de madrugada. Eu não quero. Eu quero que você tenha um sono tranquilo. Eu quero você deitando na cama e se acordar de manhã. E não essa neurótica e ficar olhando o celular dele, gente. Pelo amor de Deus. Onde nós estamos? Manda um currículo lá para o Sérgio Moro, para a FBI, para a NASA. Para a puta que pariu, se for o caso. Vai ganhar dinheiro, pelo menos. Agora, ficar controlando o homem no WhatsApp, gente. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Dá, não. Estamos resolvidas? Está tudo claro aqui? Claro, a gente não vai fechar os olhos e falar, agora não vou olhar mais nada. Não. A gente, né? Esse aqui é o irmãozinho desse. A gente fica olhinho ali. Bonitinho, né? De vez em quando apertar lá o botãozinho para ver se tem uma mensagem. Cadê? Pegar no meu marido. Ó, que nem eu peguei no meu marido. A gente olha para ver, ó. Não tem nada. Não tem mensagem. Normalmente, quando eu aperto, sempre faz mensagem. Às vezes, são os mesmos caras. Então, está tudo certo. Entendeu? Mas também não precisa sentar naquela neurose. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.